...centros de silêncio que se transformam em quietude interior. A agitação, a balbúrdia, o falatório, desarmonizam os centros emocionais do equilíbrio. Cada... Cada... Não. Cala mais do que fala. Cala, reflexiona antes de expender a tua opinião. Ouve a zoada e alija-te do burburinho, preservando-te em paz. Este comportamento é salutar para todos os momentos da sua vida. Muito bem. Ok, vamos então fazer a prece para fazer, passar a palavra ao nosso César. Convido aos companheiros, aos queridos amigos, para buscarmos Jesus através da mente, do nosso coração. E dizer, Senhor Jesus, da nossa alegria de estarmos aqui presentes, na nossa casa espírita, buscando os conhecimentos necessários para que nos transformemos no bem. Que nesta noite, possamos estar na tua sintonia de amor, Senhor. E os nossos jovens, os crianças, as pessoas que nos assistem pela internet, também estejam nesta sintonia. E que nesta noite, Mestre querido, possamos todos orar, em benefício da humanidade, para que o mundo seja melhor, partindo do fundo da nossa alma e do nosso coração. Assim, Senhor Jesus, em teu nome, nós damos por aberta a reunião desta noite. Boa noite. O nosso primeiro pensamento é sempre de gratidão a Jesus, reconhecendo a indispensável presença e providência dele em nossas vidas. Gratidão aos nossos amigos espirituais, sempre ao nosso lado, nos orientando, nos direcionando, nos mostrando o caminho do bem. Sussurrando nos nossos ouvidos o tempo todo, olha, não desista, persista, acredite, tudo vai dar certo. Quero agradecer a companhia das pessoas aqui presentes, agradecer a casa espírita que nos acolhe, que nos orienta e nos dá a oportunidade do trabalho, a oportunidade do esclarecimento. Espero que você esteja com uma expectativa boa da vida, expectativa de alegria, de entusiasmo, apesar dos desafios diários, apesar das dores, apesar das dificuldades. E por falar em dores e dificuldades, eu queria conversar com vocês esta noite sobre isso daí. Que a gente meditasse numa frase do Hamed. O Hamed no livro O Modo de Entender, ele fala o seguinte, que a gente pode analisar as nossas dores, ou como um cárcere de lamentações, ou como os espíritos pedem pra gente. Pedem não, nos recomendam, como uma fonte de aprendizado. Vou repetir pra vocês, a gente pode analisar aquelas dores, aquelas dificuldades, os desafios que nós estamos passando diariamente, ou como um cárcere de lamentações, em que eu vou ficar preso a lamúria, lamentação, a queixa, o pessimismo, a falta de fé, a falta de esperança, e cada vez eu vou mais pra baixo. Ou eu posso fazer como a doutrina espírita nos recomendam, respeitando o nosso livre-arbítrio. Parece que os espíritos estão pedindo assim, ó, desesperadamente, olha, começa a interpretar as tuas dificuldades como uma fonte de aprendizado. Quando você estiver passando por uma dificuldade, uma dor, olha para ela e pergunta assim, o que isto quer dizer? Nas entrelinhas, que lição eu posso tirar com essa dificuldade, com essa dor que eu estou passando? Afinal de contas, a gente diariamente tem vários desafios, todos os dias. Todos os dias, nós aqui encarnados, padecemos com a incidência de vários fatores agressivos. Fatores estes, que eles não têm um nome específico, mas eles causam dores, distúrbios. Que tal a gente chamar essas dores de tensores? Porque eles vão nos tensionar, eles vão nos espremer, eles vão nos encantuar, assim. A gente vai ficar sem força, né? Diariamente a gente tem esses tensores agindo sobre nós. Você pode ver, nós temos os tensores da natureza, chuva em excesso, seca em excesso, calor em excesso, frio em excesso, vendaval, furacão, tornados. Temos os tensores provocados por seres inteligentes, encarnados, por exemplo, que atende pelo nome de marido, cunhado, sogro, sogra. Temos os tensores provocados por seres inteligentes, encarnados, os obsessores, né? Então os tensores estão aí diariamente ao nosso redor. Só que os espíritos falam o seguinte, se no primeiro momento esses tensores vão causar um grande mal, um grande prejuízo, ao longo prazo esses tensores vão nos trazer um benefício muito grande. Porque ele vai mudar a gente no rumo do comportamento ideal. Essa dificuldade, quando a gente é analisada como uma fonte de aprendizado, ela vai fazer com que a gente pegue o caminho da finalidade da nossa encarnação. Lembra da finalidade da nossa encarnação? Pergunta 132 dos livros dos espíritos. Kardec pergunta aos espíritos, qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Por que a gente tem que estar aqui, padecendo desses tensores, desses desafios diários? Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? E os espíritos responderam a Kardec, Deus impôs a eles com o objetivo de fazer chegar à perfeição. Então a finalidade das encarnações é que a gente chegue à perfeição. E se a gente usar a dor a nosso favor, a gente pode melhorar muito. E os espíritos continuam, para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Isto é expiação. Mas a encarnação tem outra finalidade ainda, de pôr o espírito em condições de fazer sua parte na obra da criação. Vocês estão entendendo? Mais uma vez, os espíritos falam assim, olha, você está aqui para ou reparar, ou com omissão, ou como uma aprovação. Aproveita a tua, o teu desafio diário, traga a teu favor, traga a dor a teu favor. Ao invés de você ficar analisando a tua dor como um caixa de lamentações, começa a analisá-las como uma fonte de aprendizado. Mas Kardec ainda insiste, mas pera um pouquinho. Pergunta 133, mas pera um pouquinho. E o espírito que, desde o princípio, desde o princípio, seguiu o caminho do bem. Há necessidade da encarnação? Se desde o princípio eu segui o caminho do bem, por que eu tenho que estar encarnado? Resposta dos espíritos a Kardec. Todos são criados simples e ignorantes. Todos são criados simples e ignorantes. Simples, sem a consciência do bem e do mal. Ignorantes, sem o conhecimento. Olha, guarde o que eu vou falar agora. Você imagina um bloco de mármore. Guarda isso daí. Nós somos simples e ignorantes. Imagina um bloco de mármore. Nós vamos usar esse bloco lá no finalzinho do estudo. Guarde aí. E aí os espíritos continuam. Todos são criados simples e ignorantes. E se instruem através das lutas e das atribulações da existência corporal. Deus, que é justo, não poderia fazer feliz a uns, sem trabalho, sem penas e, consequentemente, sem mérito. Olhe os espíritos dizendo de novo. Olha, vocês vão se instruir. Vocês vão aprender nas lutas e nas atribulações na vida diária. Quando a gente interpreta a nossa dor como uma fonte de aprendizado. E aí a gente tem tensores, dores, o tempo todo. Pergunte para você. Perda de ente querido? Perda de saúde? De dinheiro? Quando a gente é tratado com indiferença? Quando surge uma doença ali que a gente não sabe como surgiu essa doença? Agora eu vou contar um negócio para vocês. Eu tenho 52 anos. Padeci por vários tensores. Vários, vários, vários. Mas o maior tensor que eu passei na minha vida foi o desencarne do meu pai. Há cinco anos. Meu pai, quem me conhecia, ele tinha uma relação muito próxima comigo. Ele sempre foi muito meu parceiro, meu amigo. Então, a gente estava sempre junto. Trabalhei com ele desde cedo, de engraxate na barbearia dele. Crescemos juntos na nossa empresa. Então, tudo que eu aprendi profissionalmente, eu devo ao meu pai. E tanto meu pai como minha mãe, eles me deram muito carinho, muito afetividade. E aí, eu comecei a passar pelo tensor do desencarne do meu pai. Nos últimos 15 dias da existência dele na face da Terra, foi muito dolorida para a gente. A gente, eu, ele, minha mãe, a gente se reunia todas as noites lá na Beneficência Portuguesa para fazermos o Evangelho. E aí, a gente conversava muito, né? Conversava muito. E eu, lá, eu comecei a perceber a minha realidade. Eu sempre analisava os meus tensores como um cárcere de lamentações. Sempre analisava dessa maneira. Até que, na quarta-feira, nós fizemos o último Evangelho junto. E aí, eu externei o meu cárcere de lamentações. A minha lamúria, a minha queixa, a minha reclamação. Eu falei, não sei, pai, como o senhor está passando por isso daí? O senhor sempre foi bom, sempre ajudou as pessoas. Nunca viu o senhor com vício qualquer. E agora, o senhor está passando de dores terríveis já faz 20 e poucos anos. E esses últimos 15 dias, foi, está sendo muito dolorido para todos nós. Aí, meu pai falou o seguinte para mim. Eu reclamei, reclamei, reclamei. Externei todo o meu cárcere de lamentações. Aí, meu pai falou o seguinte, pai. Para um pouquinho. Dedinho meio torto que ele estava por causa da doença. Ele falou assim, traz o Evangelho aqui. Levei o Evangelho. Abra aí, capítulo 17. Homem de bem. Pega aí. Nesse daqui. Ele mostrou o que está escrito aí com relação ao homem de bem. Eu li. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas e expiações e devem aceitá-las sem murmurar. Está escrito isso? Eu fiquei quieto assim, sabe? Fiquei olhando e falei assim, como que pode ele, nessa situação, ele me ensinar desse jeito? Volta um pouquinho. Pega o Evangelho aí. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Abre aí. Causas atuais das aflições. Depois você dá uma olhadinha. O que está escrito aí? Eu falei que está escrito que as causas das aflições têm origem ou nesta vida ou fora dessa. Ele falou, fecha o Evangelho, vamos conversar. Você concorda comigo? Você falou que a causa das aflições tem origem nessa vida ou fora dessa. Está certo? Está certo, pai. Você concorda comigo? Você falou que você nunca me violizar alguém, passar alguém para trás. Nunca prejudiquei ninguém. Está certo? Está certo. Então, você concorda que a causa que eu tenho da minha aflição nesse momento é de uma vida anterior a essa? Alguém que eu prejudiquei, eu prejudiquei a mim mesmo e agora estou tendo a oportunidade de reparar. A oportunidade de expiar. E você está revoltado com isso? Quem está passando por uma expiação carece de duas necessidades. Primeiro, aprender, para não repetir. Segundo, reparar o agravo praticado. E o pai falou assim, Deus nunca castiga. A gente é educado. A gente tem a possibilidade de aprender com as experiências diárias. Então, se eu estou passando por essa situação que eu estou passando nesse momento, tem uma finalidade. Senão, eu não estaria passando. Não há efeito sem causa. Eu fiquei quieto assim, olhando para ele. Como que pode ele me dar uma lição dessa? Ele falou outra coisa também. E aí está dizendo também que... Tem gente que tem desafios de origem desta vida? É isso. É aquele caso, ele me deu um exemplo. Que a pessoa gasta, além da conta, no cartão de crédito. Aí chega a fatura, ele paga a parcela mínima. Ele falava, a pessoa deu um passo além do que ele podia dar. Aí ele vai pagar um juro absurdo, 400%, 500%. Aquele juro absurdo que ele está pagando não é uma punição. É uma educação para ele controlar os excessos dele. Os excessos de gasto que ele teve. Então, você está entendendo que aquilo que a gente está passando nessa vida, a causa somos nós. Ou nós estamos reparando, ou temos as provações. E aí, por que está escrito que deve aceitá-la sem murmurar? Por quê? Eu estou tendo outra oportunidade para reparar. Eu estou tendo outra oportunidade para aproveitar a minha encarnação e crescer. E aí ele falou assim, vou te falar uma trovinha. Diante do sofrimento, o grito de rebeldia é fogo com que se queima o auxílio que o céu te envia. Essa dor que eu estou passando, essa doença que eu estou passando. O céu me enviou esse auxílio para que eu pudesse reparar alguma coisa lá atrás e seguir em frente. Você está entendendo por que a gente não deve reclamar? E sim, agradecer a Deus as oportunidades diárias que a gente tem. E aí, agora, falando isso, eu lembrei do Hamed. Quando a gente analisa as dores como uma fonte de aprendizado, a gente chega mais fácil ao objetivo da encarnação. Bom, isso foi numa quarta-feira. Na quinta-feira, meu pai foi para o centro cirúrgico. Começou a cirurgia, deu uma pequena parada. O médico me ligou, falou, não vai ser nada grave. Na sexta-feira, eu vou colocar ele na UTI. No sábado e no domingo, na segunda, eu opero ele. Na sexta-feira, eu fui vê-lo na UTI. Eu cheguei lá, ele estava cheio de tubos, sondas. Ele fez assim para mim. Não sei o que está acontecendo. Brincando. E no sábado, ele veio desencarnar. Eu externei toda a minha, meu caixa de lamentações no sábado. Por alguns dias, algumas semanas. E aí, eu comecei a pensar. Bom, já que meu pai falava que a gente tem que passar a dor e aproveitar essa dor para a gente crescer. Como o Hamed fala, como os espíritos divulgam isso daí? Eu perguntei para mim mesmo. O que eu aprendi com o desencarno do meu pai? Com esse tensor para mim que foi muito grande. E eu comecei a pensar o seguinte. Eu aprendi que eu tenho que valorizar as pessoas quando estão comigo. Eu tenho que, quando eu estou com as pessoas, procurar tratá-las da melhor maneira possível. Porque eu sei que eu vou sair para trabalhar, mas eu não sei se eu vou voltar. Eu preciso valorizar as pessoas enquanto elas estiverem ao meu lado. Eu preciso encontrar tempo para as pessoas. Meu pai, ele tocava gaita. Já contei a história que eu não conseguia assisti-lo no conservatório. Eu sempre dava uma desculpa para não ir, porque eu já estava acostumado a vê-lo tocar gaita. E eu não tinha tempo para vê-lo tocar gaita no conservatório. Mas por que eu encontrei um tempo para ficar velando o corpo dele? Então eu aprendi que a gente consegue um tempinho para ficar junto com aquelas pessoas que a gente ama. Eu aprendi também que o desencarno do meu pai, que não é que uma pessoa tão importante para mim desencarnou, que as outras que estão dependendo de mim, perdem o valor. Eu tenho que também amparar as outras, que as outras são importantes para mim. Não é porque uma pessoa muito importante cumpriu a missão dela e voltou para o plano espiritual, qual que eu vou largar aquelas pessoas que me amam, que precisam de mim, do meu apoio. Quantas pessoas que a gente recebe lá na nossa casa espírita, que perde um ente querido e fala, minha vida acabou. E eu falo, falo, olha, a vida não termina. A vida não começa no berço e não termina na sepultura. Tanto amor que a gente tem entre nós, não acaba ali, a vida continua. Então, futuramente a gente vai encontrar com aquelas pessoas que partiram. Que tal se agora a gente aproveitasse aquelas pessoas que estão ainda no nosso convívio para abraçar mais, beijar mais, dar mais força, mais carinho. Eu estou aprendendo isso, eu aprendi isso na dor, sabe, gente? Às vezes eu falo, nossa, aproveitar enquanto a gente está aqui. Eu lembro que tinha, lá no centro, lá, que a gente trabalhava no Air Luz para atender as pessoas. Tinha um rapaz que chegou e falou assim, nossa, eu queria tanto falar, eu te amo para o meu pai. Ele falou, ele me contando, mas não deu tempo. Eu falei, eu quero falar isso para o meu pai. E deu tempo ainda. No finalzinho eu consegui falar. Por que eu não falava? Talvez de vergonha, eu não sei. Mas esse desencarno do meu pai me trouxe uma série de aprendizado. Porque eu não estou interpretando como um cárcio de lamentações. Porque se eu estivesse interpretando como um cárcio de lamentações, eu estaria numa depressão terrível. Achando que o mundo acabou, não. Eu estou interpretando como uma fonte de aprendizado. O que eu aprendi com isso daí? Porque quando a gente interpreta a dor como uma fonte de aprendizado, a gente transforma, a gente cresce, a gente melhora, a gente muda. Às vezes a gente está na zona de conforto. Vou contar uma história que aconteceu com um amigo meu. O que é zona de conforto? Zona de conforto é aquele lugar onde a gente encontra desculpas para não fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito. Você sabe que você tem que fazer alguma coisa, mas você está sempre encontrando uma desculpinha para não fazer aquilo. E aí, eu tinha um amigo meu, isso há uns 20 e poucos anos atrás. Ele estava na zona de conforto. Como eu estou de vez em quando dormindo, 5 horas, 5 e meia da manhã, toca o meu despertador. A cama está tão gostosa assim, chovendo de segunda-feira. Joguei muito tênis no domingo, estou cansado, mas é chuvinha. O despertador toca e fala, César, vamos continuar o teu trabalho? É a mesma coisa esse meu amigo. Ele tinha uma vida mais ou menos confortável, entre aspas. O mês que ele pagava a energia, ele não pagava a água. É tipo assim, ele fazia um sorteio, quem ia receber? Bom, hoje vai receber o tio do açougue. Hoje vai receber, esse mês vai receber o da mercearia. O mês que vem não recebe o da mercearia, mas eu pago o açougue. Ele era assim. Então, ele vivia naquela zona de conforto, recém-casado, esposa grávida do primeiro filho, casa financiada, então a vida dele era um aperto. E ele falava, nossa, eu preciso encontrar um jeito de ganhar mais dinheiro, como é que faz? Então, mas ele estava na zona de conforto, fazia 10 anos que ele estava naquela empresa, até que o patrão chegou para ele e falou assim, olha, tem que te contar um negócio. Eu vou terceirizar o teu setor, então eu vou ter que te mandar embora, infelizmente. Nossa, o rapaz entrou em desespero, como que pode agora? Se a vida já está apertada, ganhando pouco, e se eu não ganhar nada, vai ser pior ainda. Chegou em casa desesperado, contou para a esposa a situação que ele estava. Geralmente a mulher é mais calma, mais centrada. Ela falou assim, olha, vamos dormir? Vamos dormir e colocar a cabeça no travesseiro? E amanhã a gente pensa que a gente vai fazer? Ele não dormiu, ele me confessou. Ficou a noite inteira acordado pensando, e agora? Como que eu vou fazer? No outro dia, na hora que ele acordou, a esposa já estava fazendo um café, e falou para ele o seguinte, tive uma ideia. Faz 10 anos que você está nessa empresa, o teu patrão adora você. Ele vai terceirizar o teu setor? Você entende disso. Pede uma oportunidade para ele. E ele falou, mas como assim eu vou pedir uma oportunidade para ele? Pede uma oportunidade para ele para você montar a empresa. Para você montar uma empresa, você terceirizar o serviço para a empresa dele. E ele foi conversar com o patrão, pediu para o patrão. O patrão falou assim, olha, eu vou te dar 18 meses para você se habilitar, montar a empresa e fazer, recrutar pessoas de confiança e a tua empresa presta serviço para a minha empresa. E aí, gente, 18 meses ralando. Sabe aquele negócio de almoço 15 minutos? Não tinha mais sábado, domingo nem feriado? Ele ralando, estudando. Porque se ele estivesse analisando aquela... Quando ele foi mandado embora com um caixa de lamentações, ele estaria sem emprego até hoje. Ele analisou como uma fonte de aprendizado. E foi ralando, foi estudando, foi se habilitando. Chegou e montou a empresa. E aí o patrão deu a empresa para ele fazer a segurança. Resultado, isso já faz uns de 25 a 27 anos. Hoje ele deve ganhar umas 30 vezes mais do que ele ganhava lá atrás. E também ele presta serviço para várias outras empresas. E aí, eu lembrei de uma trovinha. E fala o seguinte. Só há dois meios de se mudar um destino. Instrução é o ralo grosso. Sofrimento é o ralo fino. Só há dois meios de se mudar um destino. Instrução é o ralo grosso. Sofrimento é o ralo fino. Alguém já ralou o dedo aqui? Alguém já ralou o dedo? É horrível, né? A senhora ralou o dedo com ralo grosso ou com ralo fino? Dói mais, não dói. Lá, eu não sei o porquê, o pessoal que mora no sítio, eles adoram fazer pamonha. Não é verdade, Simone? Adora fazer pamonha. Eu não sei porquê que eles adoram fazer pamonha. Minha sogra adora fazer pamonha. Fala, dona Dias, tem uma feira da Boa Vista aqui com 5 reais cada pamonha. A gente compra, com 50 reais a gente compra 10 pamonhas. Vamos comprar lá. Não, mas eles adoram fazer pamonha. E a gente é o ralador oficial. Na primeira vez que eu fui ralar, ela falou, qual ralo você quer? Eu falei, o ralo grosso. Porque eu pensei, além de ralar mais, se ralar o dedo vai doer menos. Vai doer, o ralo grosso rende mais o serviço. E eu ralei o dedo. E doeu. Aí eu falei, não, acho que o ralo grosso dói muito. Me dá o ralo fino. Na outra vez eu ralei com o ralo fino. Gente, e dói muito mais. Ele chegou ao pé espírito. Eu estou levando isso para a próxima encarnação. E aí, o ralo grosso é a instrução. A gente vai ralar, a gente vai se instruir. Mas tem gente que não adianta. Ela não quer o ralo grosso. Tem gente que gosta do ralo fino, do sofrimento. Então, por isso que os espíritos falam, olha, você vai ralar de todo jeito para você crescer, para você melhorar, para você se instruir, para você se habilitar. Lembra da resposta que Kardec fala? Que os espíritos falam? Deus que é justo, não há felicidade sem trabalho, sem pena e, consequentemente, sem mérito. Os espíritos estão falando isso na pergunta, na resposta da 133. É o trabalho que a gente, através do trabalho, a gente conquista o mérito, né? Então, é isso daí. Então, uma das finalidades da dor é despertar a gente. Esse meu amigo estava na zona de conforto. Veio aquela dorzinha e despertou ele. Por isso que os espíritos falam, olha, você está passando por uma dificuldade? Pergunta que lição você pode tirar dela. O que você pode aprender com ela? O que você pode se melhorar com ela? Chegou a tua vez, aproveita. Usa a dificuldade a teu favor. E o indivíduo vai vivendo, vai vivendo. E eu tive uma dúvida, sabe? Eu pensei o seguinte comigo. Será que lá no plano espiritual a gente cresce também? Ou só aqui no plano físico? Kardec teve a mesma pergunta. Teve a mesma dúvida que eu e perguntou aos espíritos. Pergunta 230. Kardec pergunta o seguinte. O espírito progride na erraticidade? O espírito progride na erraticidade? O que é o espírito progride no estado errante? O que é estado errante? O que é erraticidade? Erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Nós ficamos na erraticidade. Espírito errante é aquele espírito que precisa reencarnar para chegar à perfeição. Espírito perfeito, como ele já é perfeito, ele não é errante. Ele não precisa reencarnar mais. Então Kardec perguntou. O espírito progride no estado errante? Resposta dos espíritos para Kardec. De acordo com a sua vontade e o seu desejo. Olhe o livre-arbítrio de novo em nossas mãos. Você quer progredir? De acordo com a tua vontade e teu desejo. Aí eles colocam assim, ponto e vírgula. Aí judia. Porque eles falam assim, mas é na existência corporal que ele coloca em prática as novas ideias adquiridas. Como assim mais ou menos? Vamos imaginar que a vida é uma só. A vida é uma só. Só que com vários estágios. Uma hora plano espiritual, outra hora plano material. Uma hora plano espiritual, outra hora plano material. Uma hora plano espiritual. Lá no plano espiritual é a escola. E aqui no plano físico é a parte prática. Lá nós temos a aula teórica. E aqui a gente tem a parte prática. É aqui que a gente vai aprender. A gente vai colocar em prática aquilo que a gente aprendeu no plano espiritual. Lá a gente vai ter aula, instrução. Vai poder olhar na outra encarnação o que nós fizemos. Mas é aqui no plano físico que a gente vai colocar em prática as novas ideias adquiridas. Como fala o pessoal, o agricultor, ele fala o seguinte. Que nas lavouras, o que fica embaixo da terra após a colheita vai favorecer o quê? A plantação seguinte. Então nós trazemos já algum conhecimento que vai favorecer essa encarnação. E é daqui, vai favorecer a outra. E assim sucessivamente. E aí Kardec pergunta na 133A. Eu acho que ele estava meio revoltado. Estou falando por mim. Porque ele falou assim. Então pera um pouquinho. De que serve então ser bom? Por que eu vou ser bom? Se isso não me isenta das penas da vida corporal? Por que eu vou ser bom? Olha a resposta dos espíritos para Kardec. Chega o mais rápido ao objetivo. Qual que é o objetivo da encarnação que nós falamos na 132? Chegar à perfeição. Então chega o mais rápido ao objetivo. Além do mais, as penas da vida corporal frequentemente são consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito o espírito for, menos tormento ele sofrerá. Aquele que não for egoísta, invejoso, avarento, orgulhoso, não vai padecer, não vai sofrer dos defeitos, dos sofrimentos originários desses defeitos. Então ele está dizendo que a pessoa que é muito avarenta, muito orgulhosa, muito egoísta, muito vingativa, ela tem que ser, né? Ela vai padecer por mais tormentos. Aí eu pensei o seguinte. Lembra que eu falei, na pergunta 132, você imaginar que eles falam que o espírito é criado simples e ignorante? Você imaginar um bloco, um bloco de mármore? Perguntaram para Michelangelo como era fazer uma obra de arte. Michelangelo falou o seguinte, a arte já está dentro do bloco, simplesmente eu tiro o excesso. A arte já está dentro do bloco, simplesmente eu tiro o excesso. Aí o excesso do quê? Que a dor tira da gente. O excesso de vaidade, o excesso de egoísmo, o excesso de desejo de vingança, o excesso de tratar o outro com indiferença, simplesmente a dor tira da gente, isso daí, quando a gente as analisa como uma fonte de aprendizado. E aí vem Maria Dolores, no livro Mãos Marcadas, e ela deixa uma mensagem linda, chamada Buril de Luz. Sabe o que é Buril? Buril é um instrumento compridinho, que é feito para entalhar, burilar. E ela fala o seguinte, em teus dias de dor, recorda a alma querida, que a dor é para a vida. Aquilo que o Buril, severo e contundente, entre as mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Golpe aqui, golpe ali, outro mais e mais outro. De um corte a outro corte se aproxima, e o bloco se transforma em celeste beleza de obra-prima. Você entendeu o que eu falei? Se a gente é um espírito criado simples e ignorante, a gente é um bloco de mármore. O que o escultor fala? Que a dor é para a vida. Aquilo que o Buril, severo e contundente, nas mãos do escultor, é para o mármore sem forma. Lá vai moldando, a dor vai fazer com que a gente se molde também, que a gente se torne melhor. Quando a gente analisa as dores como uma fonte de aprendizado. O que seria da pedra abandonada ao chão? Triste, bruta e singela, se a vida não traçasse para ela planos de construção? Está a pedra lá. O homem tritura aquela pedra e dá um plano para ela. Eu vou te transformar através da dor, em hospitais, em escolas, em templos religiosos, em casas. Começou a entender o que os espíritos estão dizendo? Gente, comece a analisar as dificuldades como uma fonte de aprendizado. Que destino da argila, esquecido e vulgar, sem a temperatura desumana que deve suportar para ser porcelana? Está lá a argila, lá no meio do brejo, lá no meio do lodo. Vem um homem, pega ela, coloca uma temperatura desumana e ela se transforma numa linda porcelana. Olha de novo a dor nos transformando, quando é analisada como uma fonte de aprendizado. Enxergaste algum dia, fora das leis da natureza, o trigo que não fosse triturado para ser pão à mesa? Está lá o trigo no campo. O homem pega aquele trigo, tritura, ele vira um alimento saudável e nutritivo na nossa mesa. Olha os espíritos dizendo, analisa tuas dores como uma fonte de aprendizado. Se alguém te fere, humilha, ama, entende, perdoa e agradece ao trabalho, a angústia e a prova em que a vida imortal se nos renova, no anseio de ascensão que nos guia e abençoa. Se alguém te ferir, te tratar com indiferença, procura trabalhar no perdão. Procura observar o porquê que aquela pessoa te agrediu daquela maneira. Por que que ela agiu daquela forma? Já contei a história do leão para vocês. O tratador de leão, ele tinha um leão dócil e manso e a hora que ele chegou, ele dava comida na boca do leão e penteava, escovava o pelo do leão e um dia ele chegou lá e o leão estava bravo, estava andando para lá e para cá na jaula querendo pegá-lo. Ele olhou e falou assim, mas como que pode? Esse animal é dócil e agora quer me atacar? Tem alguma coisa errada. Ele deu um sedativo com o leão, fez o leão dormir, examinou e o leão tinha uma ferpa na pata. Ele tirou aquela ferpa da pata do leão e o leão voltou. Aquele ser, aquele animal dócil, ser aquele animal manso, ser aquele animal companheiro. Se alguém te fere e humilha, procura justificar o erro dela. Coitada, a pessoa me agrediu porque ela está passando uma situação terrível. O parente está muito doente, ou ela perdeu o dinheiro, ela está com a saúde debilitada. Porque aí você consegue trabalhar no perdão. Alma querida, escuta, para seguir a frente, sempre mais alta e linda. Quem não chora, não serve, nem padece ou luta, parece tão somente um ser espiritual em formação e não nasceu ainda. Gente, a gente vai padecer, a gente vai chorar, mas a gente vai lutar e vai vencer. Porque a gente tem uma doutrina maravilhosa que nos mostra, os espíritos estão pedindo desesperadamente para a gente analisar a dor de vocês como uma fonte de aprendizado. Tinha um agricultor, ele fez um poço grande, 3 metros de largura por 3 metros de fundura. E tinha um cavalo meio distraído. O cavalo distraiu e brucutou, caiu lá no buraco. Ficou apavorado desse cavalo e começou a relinchar e dar coisa para tudo quanto é lado. O agricultor colocou a escada para entrar lá dentro para tirar o cavalo, só que ele falou assim, o cavalo vai me matar se eu continuar assim. E ele saiu do buraco. Ele tentava laçar o cavalo, tentava fazer alguma coisa para tirar o cavalo de lá de dentro e o cavalo estava cada vez mais bravo, assustado. E como que eu faço? E estava ficando esgotado o cavalo. Como que eu faço para tirar esse animal daí de dentro? E ficou pensando, pensando. Aí já tinha umas 4 horas que o cavalo estava lá e ele chamou os vizinhos. Os vizinhos foram lá com ele assim e fizeram em volta assim, como nós vamos fazer para tirar o cavalo? Duas horas depois, viram que não conseguia. Vamos enterrar o cavalo vivo. Aí o agricultor, nossa, mas esse cavalo, eu gosto tanto dele, mas não vai ter jeito, a gente vai ter que enterrar esse cavalo vivo. Então tudo bem. E aí começaram a jogar a terra em cima do cavalo. Só que o cavalo, ele interpretava as dores como uma fonte de aprendizado. Por quê? Conforme a terra batia aqui no lombo dele, ele dava uma chacoalhada e pisava em cima. Eles foram jogando terra, ele dando uma chacoalhada e pisando em cima. E foi pisando em cima, pisando em cima e ficando tal, tal, até que saiu do buraco. Vocês estão entendendo? Quando os espíritos falam para a gente usar a dor a nosso favor, cabe a gente interpretar dessa maneira? Quando a dor chegar para você, pergunte para você, que lição eu posso tirar disso que eu estou passando? Qual é a mensagem que está escondidinha aí? O que eu posso fazer? Sabe, gente? Os espíritos pedem para a gente não ficar contemplando os escombros, não. Para que a gente comece a reconstruir. Para que a gente tenha confiança. Para que a gente tenha determinação. Para que a gente tenha esperança de que tudo vai dar certo. E Meimei, para a gente encerrar. Para quem não sabe, Meimei chamava Irma de Castro Rocha. Meimei era o nome que ela foi assistir um encontro chinês. Hélio Rochinha, o marido dela. E Meimei quer dizer em chinês amor puro. Era assim que Meimei tratava o marido dela. E no livro Cartas do Coração, Meimei deixa uma mensagem pelas mãos do nosso querido Chico. E fala o seguinte. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo para a luz celeste, acima de ti mesmo. Creia e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. Tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam esperança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva o teu olhar e caminha. Luta e serve. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje. Hoje é possível que a tempestade te amarpanhe o coração e te atormente o teu ideal. Aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será o novo dia. E com o amparo de Jesus, com a orientação dessa doutrina maravilhosa. E com a força que cada um tem, a gente pode superar as nossas dificuldades e analisá-las como uma fonte de aprendizado. Onde a gente vai crescer, melhorar e transformar. Era essa a mensagem que eu queria deixar pra vocês essa noite. Pra que a gente possa analisar as nossas dores com mais coragem, mais confiança e mais fé. Desejo a todos um ótimo meio de semana pra frente. Fique com Deus. Muito obrigado. Obrigado.